é muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla Rie que sempre trazendo conteúdo diários aqui para vocês sobre o Flamengo então se você é novo aqui no nosso canal quer receber conteúdos como esse de notícia de pré-jogo pós-jogo análise completa aqui do time mais querido mais amado do Brasil para você do dia a dia deixa aquele like se inscreva ative o seu sino e também se você puder galera compartilha aí nossos vídeos com seus amigos Flamengo ainda segue buscando um novo reforço e agora aí vira cinco contratações pensando na temporada 2024 se trata aí de junho capixaba o meia vande Luiz Henrique Vina e Matias vinha aí segue forte no rodado o Flamengo o Flamengo 30 nós é e aí